Olá gente, boa tarde, tamo junto aqui na tela da banca com os donos da bola, a partir de agora o programa do futebol, Carioca. Depois do Vasco ontem, nós temos o Flamengo hoje, então mais uma vez, Carioca em campo, jogando, tudo bem aí com os senhores aí? Boa tarde, Ronaldo, René Simões, tamo junto aí, mais uma vez aqui na tela da banca, hein? Tamo lá com os donos da bola, vou botar aqui o Vasco e São Paulo ontem, que jogo mentiroso, né? O Vasco muito bem, fiquei muito feliz de ver o Vasco jogando, mas eu acho que a arbitragem interferiu, estou sendo injusto com ele ou não, ou com o time do Vasco, enfim, eu queria a opinião de vocês. Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, eu acho que a comissão técnica pensou o jogo muito bem, espelhou em cima do São Paulo e botou agressividade em cima do São Paulo, estava bem. Teve o primeiro momento ali que sai machucado o Bruno Gomes, não? Foi, foi. Saiu machucado, já foi uma peça perdida, porque o Liske aposta muito nesse menino, que já conhecia ele, esse foi o primeiro. Depois vem a não expulsão do Miranda, a casa de expulsão. Se nós estamos falando da mão do Léo Jabá, que é um segundo movimento, do Juninho, aliás, é um segundo movimento, tem um segundo movimento da mão do Miranda. Porque ele joga para trás e depois com a mão ele empurra. Isso para mim é expulsão e pênalti. Ronaldo acha também, ou não? Expulsão e pênalti, na minha opinião. Poderia até dar o pênalti, poderia. Agora, expulsar não, era cartão amarelo. Também, ou seja o amarelo, dar o pênalti, você poderia duas vezes. Ele poderia até dar o pênalti. Vou concordar, então acho que o Vasco pensou bem. Aí vem a expulsão do Léo Jabá, que não justifica ele ter feito aquilo. Ele deu uma agulhada e continuou com a agulhada dele. E foi muito bem expulso. A anulação do gol, eu também concordo, porque não foi intencional, mas ela tirou. Ele domina no peito, ia ser reto. Com a mão dele sem querer, ele bota a bola no pé do Cano, que aí ele é mortal, caiu ali. E depois eu acho que foi pênalti também. Foi pênalti lá do São Paulo, porque se a bola estiver lá na ponta direita, e eu aqui atrás, na minha área, der um soco na cara de alguém, dentro da área, é pênalti. É pênalti. Então, não importa que ele tenha tocado na bola, depois ele atingiu o cara na linha da cintura, o Galarza, é pênalti também. Então, eu acho que ontem a arbitragem foi extremamente... Agora, gostei do Vasco... Esse foi o gol contra que valeu, né? Isso, acho que o Vasco caiu de pé. O gol do Vasco. O Vasco sai da competição de pé, com moral, para ir jogar o próximo jogo dele. Só o grande, né? Pelo futebol que apresentou. O Vasco que saiu. Não se acovardou. Acabou o jogo jogando com menos dois. É. Com menos dois. Fala, Ronaldo, e aí? Olha, o São Paulo mostrou que é um time superior. Isso é indiscutível. Isso é, não há o que discutir. Indiscutível. Agora, eu estava ouvindo a entrevista do Pássaro. Ele, em momento algum, ele só abriu para criticar a arbitragem. Só falou da arbitragem. Em momento algum, ele falou assim, nós fomos prejudicados pela entrada desleal do Jabá em cima do lateral esquerdo do Reinaldo do São Paulo. O Vasco perdeu o jogo ali, porque ficou com menos um. Se tem um time inferior e você joga com menos um, vai ficar difícil mais ainda. E outra coisa que eu observei, o São Paulo meteu 2x0 naquele chute do Benítez. E o que que acontece? O São Paulo começou a tocar bola. Não forçou mais. Teve até um lance com o Pabllo, que poderia ter feito o terceiro, mas o São Paulo ficou no dedo dele. Por quê? Porque no agregado estava 4x0 para o São Paulo. O Vasco não tinha como reverter. Então, na minha opinião, o Vasco estava bem no jogo, bem no jogo. Aquela entrada desleal, absurda, do Jabá prejudicou inteiramente o Vasco. Na minha opinião, foi isso. É, né? A primeira saída do Bruno, depois a expulsão do Jabá. Aí desmontou tudo que o Lística tinha colocado. Essa foi a expulsão. Olha lá. Na cabeça. Não existe isso. Não existe. Isso antigamente tinha muito. Olha lá. O René citou, o termo que o René citou, é o termo de boleiro. Entrou de agulha. Quando você entra assim, de baixo para cima. Olha lá. Olha lá. Não existe isso. Bate e ainda continua depois com o pé. Olha lá. Ele não recolhe a perna, não. Ele mantém a perna, né? E ele se tocou na hora. Isso antigamente tinha muito, Edilson. Mas não tinha VAR, não tinha nada. Tanto que o juiz deu o cartão amarelo e depois o VAR chamou e disse, espera aí, isso aí é cartão vermelho. E era mesmo. E era mesmo. Isso não existe, isso. Mas ele chegou para... Agora, que saudade o Cano deve ter sentido ontem do Benítez, hein? Que partida fez o Benítez? E a expulsão do Lisca, o professor, eu avalio também. O Lisca, em Minas, muita entrevista contra a arbitragem, uma perseguição, muito reclamão nesse sentido no campeonato da Série B. Toda hora arbitragem, 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 arbitragem. Eu, isso é um sentimento meu, de que a arbitragem, ela é, né? Entre eles ali, existe, né? Então, eu acredito que a expulsão ontem, eu não falei nada, pois é, mas fica, sabe, eu acredito que a arbitragem já está assim, ó, esse aí fica agitando contra a gente. Não, mas a expulsão dele é que logo no início. Esse é que pega no pé da gente, é esse é que joga todo mundo contra a gente. Então, entre eles, você acha que não tem um grupo de WhatsApp deles? No início do jogo, ele veio até o Lisca e disse para ele, olha, acabou. Por favor, todos aqui fora escutam o que você está falando da arbitragem e me avisam aqui. Última chance para você. Aí, no intervalo, ele encarou, levou o amarelo e depois, aí não teve jeito, tinha que levar o vermelho mesmo. É. Sabe o que eu acho? O primeiro que eu acho o Daronco belíssimo de um árbitro, eu acho. Agora, ele estava quase que no bico da grande área. Ah, do outro lado. Do outro lado. O Lisca estava aqui. Tá, mas tem alguém com microfone falando. Sim, sim, o Lisca estava aqui. Porra, de lá, ele vem andando o Daronco e mete o cartão vermelho no Lisca. O Lisca não falei nada. Porra, o cara não é maluco de vir de lá e meter o cartão. Mas esse o cara não falou nada? Porra. Entendeu? Então, ele falou alguma coisa. Agora, não deu para pegar o que ele falou. Para o árbitro, vim de lá, caminhando e falou assim, fora, cartão vermelho. É, mas você vê, o Renê olha para mim, faz com toda a categoria que ele tem experiência, comenta sobre futebol, mas toda hora está espetando você, mas olhando para mim aqui. E a carapuza cai em você. Então, é isso que o Lisca deveria estar fazendo. Ele fala olhando aqui para o jogador dele, mas está falando de você. Jogando piadinha. Estou citando, entendeu? Da arbitragem, o exemplo que eu estou citando. Esse exemplo, que ele devia estar fazendo. E o cara aqui do lado está vendo. É um cara que já está marcado. Vamos ser sinceros. Ele já está marcado com a arbitragem também. Ele pode dar uma cambalhota que o árbitro vai botar ele para fora. Porque já vem lá do América Mineiro. Quando ganha, nós ganhamos. Quando perdeu, a arbitragem é a culpada. Agora eu concordo. Entendeu? É isso aí. Quando perde, a arbitragem é a culpada. Então, é isso aí. Entendeu? Eu não vou deixar aqui de destacar a entrevista coletiva do Pássaro, que é o executivo de futebol, porque a gente sabe que muita gente esconde. Eu sempre elogiei muito o Rodrigo Caetano nesse sentido aqui, que quando o bicho pegava, o Rodrigo botava a cara. Aparecia, tirava todo mundo e vinha ele e peitava, e assumia, botava e tal. O Pássaro faz isso. Você pode ver, ele só aparece para dar entrevista quando o bicho está pegando. Quando acontece alguma coisa de errado contra o Vasco, o departamento de futebol, o jogo, ele aparece lá e dá entrevista. Como aconteceu ontem. Qual foi o outro dia que ele deu alguma entrevista para falar de alguém? Falar de alguma ação, para falar de algum trabalho. Então, esse põe a cara no momento difícil. Aí, o que acontece? Botou a cara, falou, 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 jogou para a galera e agora acabou. O Vasco reagiu de alguma maneira. Então, eu acho que isso também a gente não pode deixar de ser citado. Agora, o Vasco é uma equipe da Série B, é difícil a gente falar isso, é difícil a gente admitir isso, mas é. É um Vasco grande, mas uma equipe da Série B, que perdeu para um São Paulo da primeira divisão. Um elenco montado para disputar títulos. Ou você acha que o São Paulo vai ficar ali embaixo? Pelo futebol que o São Paulo jogou contra o Palmeiras e pelo futebol que o São Paulo jogou contra o Vasco nos dois jogos, dá para ver que o time do São Paulo já se reajuntou de novo. Esse time agora vai crescer no campeonato brasileiro. O que você tem que pensar no Vasco, é o seguinte, quando ganhou de quatro, o Lisca subiu cantando música e tudo. Só espero que ele agora não caia, que não seja bipolaridade, né? É a quarta derrota seguida, né? É a quarta derrota. Não, duas para o São Paulo, Botafogo e um jogo antes. Olha bem, quando o Guarani foi felicíssimo, não, um jogo antes que não ganhou, não perdeu. Quarta seguida, surpreendente. Quarta seguida, depois ele perdeu o jogo. Quando ele meteu quatro no Guarani, dentro de São Januário, é um resultado, na minha opinião, surpreendente. Pelo que meia jogando no Guarani, o que que acontece? Ele cantou ligalo, no vestiário fez musiquinha, deu cambalhota, essa coisa toda. Quando perdeu com o Botafogo, justamente, o Botafogo jogou muito mais do que o Vasco. A entrevista que ele deu foi a seguinte. Se continuar jogando assim, não sai da Série B. Porra, o treinador vai dizer um negócio desse? Se continuar jogando assim, não sai da Série B, tá jogando de maneira... Porra, ele é que arma o time, ele é que arma taticamente a culpa dele. Ele é que tem que montar o time de uma maneira que não possa jogar mal. Jogar mal, qualquer um pode jogar. Mas ele tem que montar um time, definir um time e botar esse time pra jogar. Ele não fez isso. Entendeu? Então, depois ele dá desculpa. Se continuar assim, continua na Série B.